É um orgulho, espero um dia ter feito uma baixa contigo. Epá, já está confirmado. É como era, pessoal, tudo tranquilo? Na área que a Bully ainda se veram assim. Logo, primeiro, vamos fazer uma pergunta. Já imagina o Soraya Ramos junto com o Loura na mesma instrumental? Ainda não? Se o programa de hoje te promete, então fica conosco mais pra frente no que trazemos as novidades. Por agora, vamos falar com o Jonathan e o S.Much já é que é segredo pra ninguém, quer dizer, um duplo forte, ou não? E já imagina agora como está bebendo mais um som dos dois juntos? Se ir ou não, eu não sei. Mas esse é o S.Much, partilha nesse dia um trecho de essa música que ainda três pessoas ligam assim na primeira mão. Checa! Será que é isso ou não, pessoal? Que liga a pergunta que interessa a nós, que é o Tachacão. Nós deixamos no comentário, para saber qual é a nossa resposta. Outro duplo também, de peso, é S.I.B. com o Rito. Exatamente. Esses dois rapacinhos ali já falavam a nós, num vídeo que nós fazemos sobre S.I.B. Meca brincadeira. E eles têm feito grandes músicas que nós vai encontrar no YouTube. Gostigô, diz-se uma, um outro campeão também, que é S.F. Ayan e Simabob. Esta é uma música para sair, estres junto. Azucrinão, é nome desse tema. Acho que sim. Gostigô não fica com carna o bílgo, mas não fica com tirinho. Bom, se amanhã é a porta, dia 6 está sendo no YouTube. Então, eles marcam na agenda. No bem, um ponto de novidade, Lidita Raffalgon. De trazer um jovem talento. Carter MC. Exatamente. Ele que tem um EP, passei. Isso até bota-se aos poucos. Ultimamente, trazendo um videoclipe, que também tem o tema, minha filha. Uma música que está a porta sobre crianças que desaparecem na Cala Verde. Gostigô é trazendo o Independente, que também é nome desse EP. Indie. Indie. Acho que não é inglês. Dá para checar ou não? Eu checo com tirinho. Gostigô é trazendo o perfil no D1 Viagem a Ti, cidade da praia, Panapanha, Vabula. Exatamente. Ele que faz TPC. Ou que manda TPC para X rapaz. Acho que a tona manda um X barras, X soco, go. Para um X rapaz, bem conhecido no rap crioulo. Mas, nós vamos descobrir música para nós decifrar. Cozé que é Fla. Música chama... Putão. Quebra o ar aqui, tá manda bomba. Sua poema é essa de brincadeira. É a manda X bomba. Nós ficamos com o cheirinho, com o vídeo e essa tá rola. Agora sim, tinha falado lá no início, mas Soraya, Ramos, Colura, podiam ter uma música junto ou não? Isso se inflou também, mas possivelmente podiam ter uma música de Soraya junto com Gil Cimeiro. Exatamente. Exos artista contra o aeroporto onde quer fazer viagem de fogo para a praia. Estive lá no Jard Fogo, da Fazer Show, que foi Stop, gazecinhos tcheca. E o Gil fazia uma brincadeira. Ou Soraya, Ramos, que fazia uma brincadeira com o Gil. Tcheca. Gil, tu tá assim que falaram, não tem nem mais dor que bom. A mim, sempre falam, mas a mim que tem dor, dor, dor. Nossa, já passou um alguém que tem mais dor que mim. E é bom. É mim. É bom. Alguma pergunta que interagiu a nós. Quem disse que tem mais dor? Depois que Soraya, Ramos, lança a boca balinada, até então eu nunca falava sobre isso. Mas que ele é um vídeo que você te prepara para mais à frente. Embora o assunto você te saia de foco, mas eu não queria fazer uma temática à volta de Soraya, Ramos, nesse percurso. Mais à frente, ainda traz a nós um vídeo sobre isso. Não tinha falado nenhum sobre Lura. Exato. Esse Lura, eles encontram nesse show na praia. Soraya, Ramos, teve semana que passa na cidade da praia, onde ele apresenta esse novo tema, que se met, que se trata da show de papia. E esse Lura faz uma proposta. Quem sabe com música deles todos juntos? Nós checa. Pessoal, veja com quem é que eu estou. Diva Lura veio ao meu show. Não é linda. Lina é estúmio da Power. Lura, eu sou muito lupa. Obrigada por teres representar a Calver e representar a Calver desta forma. Eu tenho orgulho. Espero um dia que eu tenho uma paixa contigo. Epa, já está confirmado. Bom pessoal, aquele foi novidade crioulo que eu trouxe para ali. Eu quero saber se vocês gostam ou não. No comentário, deixe-se lá. Se vocês partilham com alguém, põe like para quem é que você está aqui. Ou já, mas vocês te viam aqui. Ou vocês partilham para quem é que você está aqui. Ou já, mas vocês gostam de poder. E se você ficar melhor ou não. Então, yeah, one laugh.